Boa tarde, grupo 4, como vai? Boa tarde, grupo 4, como vai? Como é bom te conhecer, bons amigos vamos ser. Boa tarde, grupo 4, como vai? Tudo bem? Oi, grupo 4! Lembra da nossa música que a prof começava a aula, que vocês adoravam? Hoje a prof começou com ela para vocês lembrar, certo? A nossa atividade de hoje, grupo 4, é do livro de experiência, lá na página 25. O que será que vamos fazer aqui hoje, grupo 4? Aqui dizia assim, divirta-se com seus colegas jogando na trilha dos personagens, mas como não estamos na escola, não temos colegas, vocês podem jogar com o papai, com a mãe, com o mano, com a avó, com o vô, com quem tiver em casa, vocês chamam para jogar, certo? Primeiro passo que nós temos que fazer é ir lá no livro do material de apoio e destacar a página 39, esses aqui, ó, e o tabuleiro do jogo, que é a página 41 e a página 43, certo? Agora nós vamos destacar para eles montar para a gente jogar, tá bom? Vamos lá, então! Agora, grupo 4, depois que a gente já destacou tudo, aqui, ó, são as carteirinhas que a gente joga, as moedinhas, que depois a gente joga para saber quantas casas nós vamos andar, certo? E esses aqui, lembra do pino do lobo? A gente tem que fazer com esses aqui o mesmo que a gente fez com o lobo. A gente dobra, aí vocês podem fazer isso com o auxílio do papai e da mamãe, certo? Uma cola para colar aqui, ou um pedacinho de fita durex, o que tiver em casa, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha enquanto a gente faz isso? Vamos cantar a musiquinha do índiozinho? Vocês lembram como que é ainda a musiquinha do índiozinho? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou Lembram dessa musiquinha, grupo quatro? Tem várias outras, né, que a gente cantava, para eu sentir saudade de cantar as musiquinhas com vocês Ó, depois que a gente cola aqui, aí a gente tem que colar o tabuleiro Que é este aqui, ó Ó, agora que tá prontinho já o soldadinho, a mamãe, cabra, a bailarina e o lobo Nós vamos montar o tabuleiro, que aqui diz, ó Cola e a outra parte aqui Então a gente passa cola aqui E vamos montar o tabuleiro, ó Pede ajuda da mamãe, do mano, da mana Para ajudar vocês a montar, ó Aí passa cola e o nosso tabuleiro está pronto Certo? Olha lá Aí vai ficar assim, ó, o tabuleiro, tá? E aí para a gente jogar, ó Tem o início e o fim Como que nós vamos fazer para jogar? Aí o que vocês podem fazer? Cada um da casa de vocês pode ser um personagem Aí vocês vão colocar todos eles lá no início, ó Todos lá no início, certo? E aí vamos jogar as moedinhas para cima Vamos começar com a mamãe cabra Vamos ver quantas casinhas a mamãe cabra vai andar no quadro Ó, o prof vai jogar aqui, tá? Vamos jogar para ficar separado Espera aí Um, dois, três Mais um Quatro Então a mamãe cabra vai andar, ó Um, dois, três, quatro Assim, vamos ver o lobo agora Quanto que o lobo vai andar? Que número que é esse aqui? Numerou? Três Então o lobo vai andar Três casinhas Um, dois, três Assim vocês podem ir fazendo com todos os personagens, tá certo? E depois de jogar um monte e se divertir bastante A atividade aqui do livro é bem simples Quantas casas do tabuleiro você avançaria com o peão se sorteasse essas fichas? Ó, se caísse a ficha número um e a número três, igual caiu aqui na mamãe cabra Quanto que dá? Quatro Então vocês vão ter que pintar quatro casinhas e circular o número quatro Assim sucessivamente Certo? Gostaram dessa atividade, Grupo 4? Espero que sim É aprofiador eu fazer essa atividade com vocês Quero ver vídeos e fotos, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.